Olá! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou o Lu- Luba! Não sei o que está acontecendo com meu corpo?! Bem-vindo de volta ao Homem Torto! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Eu não sei o que tem que fazer agora, Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! kamu a gente deve se voltar aqui, a porta do porão abriu, a porta do porão ta aberta, Descemos, de novo Novamente Eu tenho que ligar o isqueiro? Ele não tá mais aqui, turma Mano do céu Tonéis enormes Parece que eles guardam vinho, ok Wow, tem um item aqui Tem algo aqui Conseguiu uma chave de bronze Ok Pode ser que seja Para o bar Bar Bar, mas que barbaridade Será que é para o bar? Descobriremos, ok, tá tudo bem, turma Tirando o fato de que o Homemzinho torto Saiu da jaula dele E a gente vai levar um puta susto A qualquer momento Só para avisar, sim, ok Olá, usou a chave de bronze Yes, era para o bar, turma Era para o bar, por que está tão escuro essa porra? Ah, que agonia Garrafas vazias de cerveja Um copo Uma taça Desculpa Não sou fino o suficiente O que temos aqui? Garrafas vazias de cerveja Tem um livro aqui, ok Parece que esse diário Sempre tentando ostentar sua inteligência Não xinga os nerds Obrigado Instalando coisas estranhas A porta da dispensa está no fim do primeiro andar Uma tranca por código para comida É bem estranho Realmente Então está dentro de um livro o código Ok, temos objetivo novo, turma Se bem que eu já fui na biblioteca Eu já fui na biblioteca Vasculhar Os livros Mas eu acho que agora A gente deu um trigger E a gente pode tentar achar o código Começava com T, certo? O que estava escrito O que estava no mural do gerente, né? S a T Aqui, yes Yes O quadro na sala do gerente Dizia que o livro era Tom Sawyer E os demônios do cemitério Deve estar nessa estante, certo? Não sei por que eu estou fazendo a voz da Cici Ah, aqui está Wow, ok Capítulo 1 Pintura e peixão Ah, nada Tom, nada de resposta Onde se meteu esse menino? Tom Tia Polly puxou o óculos Ok, blá 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 bl Toma no cu Ah, para mano, de novo esse filho da puta Sem chance esse monstro realmente tá Tá vindo pra cá, eu tenho que fugir What? Uou, 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 ele tá mais rápido Turma, what the fuck Ah, what the fuck Como assim que ele me pegou tão rápido What the fuck Eu vou ter que jogar tudo So really Aff Ok, voltamos turma, agora a gente vai salvar Ok Jesus Não me assustou dessa vez, eu sabia o que que ia acontecer Ok Agora eu não faço a minima Pelo amor de Deus, eu não faço a minima Minima ideia do que fazer Turma Ele anda muito rápido Do nada ele anda muito rápido Que que eu faço Sério Olha isso Para onde que eu fujo Para onde que eu fujo? Cu Lá vamos nós de novo Lá vamos nós de novo Eee Terceira vez Ok, terceira fucking vez Sem chance Sem chance de sair dessa sala O buraco Eu posso derrubá-lo aqui O que é esse monstro? Então é isso que eu vi mais cedo Caramba, eu não posso acreditar Que isso é real Mas agora não há como essa coisa voltar O quarto abaixo desse Está trancado Eu deveria avisar Cici Se eu encontrá-la por aí Eu sabia que esse lugar Seria perigoso para ela Ok, 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 ok Luba, 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 luba O código, luba o código Ok, a gente tem o código Um, dois, quatro Cinco, oito, dez Um, dois, quatro, cinco, oito, dez Ok, ele caiu pra cá turma Ah Foi nesse daqui, né? No terceiro Ah! Que susto! Cacete! Por que que eu entrei de volta? Não sei Ok Um, dois Um, dois, quatro Oh, yes! Um, dois, quatro, cinco Ah, não! Um, dois, quatro Cinco, oito Dez São seis dígitos Esse daqui é de quatro Um, dois, quatro, cinco Ai, caralho Ok, pera, pera, pera Era os únicos números que tinha naquele Naquele livro Ok, talvez seja Ok O três está faltando O seis está faltando O sete e o nove Ok, ok Três, seis, sete, nove Ok Nossa Eu vou me dar um beijo Se eu tiver certo Desculpa Esse foi o meu beijo Desculpa Desculpa Ok Um objeto Parecia alguém em pé aqui Que surto Susto Ok Ah, você vê algo brilhando Mas está fora do seu alcance Ah, Ferson Uma faca, turma Eu não posso pegar a faca A faca Ok Eu preciso Eu preciso De alguma coisa Pra subir em cima A escada, ok Tem uma escada aqui, aqui Exatamente Exatamente Eu poderia usar isso Para alcançar lá em cima Exatamente David é esperto, turma Ok Conseguiu a chave para o quarto 210 Ok 210 é lá em cima Do outro lado, do lado direito Eu acho Deixa eu ver Se é aqui Ok, é do outro lado direito Ok, 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 ok Está tudo certo, tudo certo, turma Tudo certo, ok Ok, 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 ok Ah... 210 é o último, beleza. Tô muito bem, turma, tô muito bem. Ok. Desstrancou. Olá. Tudo vazio. Remário vazio. Relógio parado. Vamos verificar tudo, 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 ok, turma? Nada na mesa. Nada aqui no chão. Ok. Ok. Parece que leva o banheiro. Ok. Ué? Tem absolutamente nada. What? Wow, 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 wow. Tem uma coisa aqui no chão, ok. Parece que isso foi queimado. Isso era uma fotografia? Parece como se houvesse... Parece como se houvesse uma mulher nela. Hum? Tem algo junto com os pedaços da foto. Um pedaço de um caderno. Eu não preciso mais das memórias dela. Eu sei que ela não vai voltar. Então eu tenho que esquecer tudo. Tanto bom, quanto ruim. Minha cabeça dói. Oi? David, você está bem? Já passou. Eu me sinto exausto. Acho que eu não tenho dormido muito. Então ele queimou essa foto. Para limpar seu coração partido. Hum. Eu... Eu sei que não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria esquecer nunca. De acordo com Paul, isso faz de mim uma menina. Paul é um babaca. Ok? Ai, que susto! Sissi! Olha aí está você, David. Desculpa, turma. Ai, que fofos. Tipo tanto. Sério. Encontrou a ca... Não. Esse é o David. Encontrou a caixa? Não. Eu não consigo achá-la. Muitos quartos daqui estão fechados. Então ela deve estar em um desses. David? Está tudo bem? Você parece um pouco pálido. Oh, não é nada. Sissi. Eu acho que você deveria sair desse lugar. Por quê? Você não vai acreditar em mim, mas... Tem algum tipo de monstro bizarro por aí. Eu encontrei ele trancado no porão. E eu fui atacado por ele mais cedo. Você definitivamente está em perigo. Eu acho que é melhor você ir embora. Olha, eu não gosto do escuro nem em lugares assustadores. Mas você não precisa brincar comigo desse jeito. Não sou uma criança com medo do bicho paipapapapão. Sabia? Ok. Sissi... Ele é o homem torto. Não é o bicho papão. Ok? Me desculpe. Mas eu não estou tentando te assustar. Estou dizendo a verdade. Hehe. Não se preocupe. Não estou brava. Você não parece ser um cara mentiroso. Então eu gostaria de acreditar em você. Mas... Um monstro? Talvez você se confundiu com algo no escuro. Você pode ser muito... Você pode ser muito impressionável quando está andando por lugares escuros como esse. Acredite em mim. Eu gostaria de pensar que você está certa. Tudo bem. Já que insiste. Mas tome cuidado. Tá bom? Pode deixar. Vou procurar em outro lugar. Até mais. Ok. A Sissi é uma teimosa. A Sissi é uma teimosa pentelha. Ok. Estamos sem rumo novamente, turma. Até agora encontramos uma... Uma foto. Uou! O que que houve aqui? Quem é que derramou... Uou! Tá escrito. Tem alguma coisa escrito, ok? Ok, vamos lá. Uma mensagem em vermelho. Isso estava aqui antes? Eu acho que não. Ah! Me deixe em paz. Por favor. Me deixe em paz. Vem até mim. Estou te esperando. What? Parece bem contraditório. Realmente. Foi exatamente o que eu pensei. Quem teria escrito isso? Ah! Não! 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 Ah! Filho da puta! Como? Eu derrubo você em um lugar sem saída. Droga! Eu preciso fazer alguma coisa. Ah! Jesus Cristo! Ele é muito rápido! Eu vou salvar! Eu não posso salvar agora! Tu tá falando sério! Turma, não! Eu não sei o que fazer, turma! Eu não faço ideia! Ah! Ele é muito rápido! David, caramba! Esse monstro não desiste! Que tal um pouco disso? O quê? O quê? O quê? O quê que eu fiz? Eu acho que só tacar álcool nele não vai adi... Ah! Eu joguei uma garrafa nele! Ok! Nele não vai adiantar! O que mais eu posso fazer? O isqueiro? Agora que está coberto em álcool... Agora que está coberto em álcool... Ele deve ser inflamável! Fogo nele, Jesus! Caralho, turma! Ah! Ele fugiu! Ufa! O que era aquela coisa? Por que ela está me caçando? Como isso sobreviveu depois daquilo? Eu preciso de algo para me defender! Ok! Salva! 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 Ok! Tá salvo, turma! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ok! Próximo passo é o quê? Eu não faço a menor ideia, turma! Não sei onde ir! Vambora! Eu preciso de algo para me defender! A faca? Pode ser a faca? Diz que... WTF ela caiu! WTF? Uma faca de cortar frutas! Talvez eu deva pegá-la apenas para a autodefesa! Ok! Por que ele não pegou antes? Por que ele não pegou antes? Eu vou salvar a cada segundo agora! Ok! Cada... Cada fucking segundo! Uh! Ok, turma! Aqui estamos nós! Sem pistas... Mais sangue! Isso não estava aqui antes! Definitivamente não! Será que algo aconteceu com a Cici? Melhor eu procurar ela! Ok! Estou seguindo o rastro, turma! Subiu! O rastro acaba aqui! Ok! 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 Deus do céu! Cici! Turma! Eu estou nervoso pela Cici! Porta está aberta! É ela! Ela está sangrando! Cici! Caralho! O que que tu fez? Cici! O que você está fazendo aqui? Seu braço está sangrando! Então o sangue era seu! Como você se machucou? Meu braço prendeu em alguma coisa! Não é nada muito sério! Não precisa se preocupar, David! Imagina! Só tem 60 litros de sangue! Mas você está sangrando muito! E você esteve descansando aqui! Certo! E se você tiver anemia! Cici! Você! Só estou um pouco cansada! Eu estava andando bastante por aí! Sério! Não precisa se preocupar! Me dê sua mão, Cici! Eu tenho uma faixa! Então pelo menos posso parar o sangramento! Ok! Ótimo! 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 Que... Fofos! Acho que isso é melhor do que nada! Não dói? Está tudo bem! Obrigada! Você é tão gentil, David! Ok! Agora se beijem! Se beijem! Você não parece estar tão bem! Alguma coisa aconteceu? Hum? Ótimo! Não é nada que eu... Eu fui tão ridícula! O quê? É ridículo eu estar vagando sozinha por esse lugar! Escuro! Caindo em buracos! Cortando meu braço! Tudo para encontrar uma caixa sem valor! Sem valor? Mas não é algo importante? Um presente do seu namorado? Bem, ele é meu ex, na verdade! Cici! A não ser que ele tenha... Morrido! Aí eu entendo ela fazer isso! Ele me deixou há algum tempo! Mas enquanto estávamos juntos, esse hotel era nosso lugar especial! Ok! 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 Foi quando eu perdi a caixa! Estive preocupada desde então! Mas eu consegui alguma coragem para vir procurar! Eu acreditava que poderia esquecê-lo! Mas isso não foi bom! Voltar aqui trouxe de volta todas aquelas memórias! Por que vocês terminaram? Eu não sei! Talvez seja porque eu não iria desistir! Ele disse que apreciava a minha gentileza! Mas quando terminamos, ele disse que era tudo o que eu tinha! E ele estava certo! Então eu nem podia contrariar! O que? Isso não faz o menor sentido! Eu sou tão covarde, David! Nem imaginei que ele terminaria comigo! Até eu odiaria uma garota como eu! Desculpe! Eu sei que só estou te aborrecendo! Irei descansar mais um pouco! Me sinto meio tonta! Obrigado pela ajuda, David! Oh! Eu havia achado isso! Mas não tenho certeza! De onde você pode usá-la! Uma chave para algum lugar, ok! Específico! Obrigado! Não se sobrecarregue, ok! Já estou indo! Ok! Deixa eu salvar! Deixa eu salvar na... No 5! Slot 5, ok! Eu... Estou suspeitando que a Cici... Não é uma Cici de verdade! Talvez ela seja um fantasma! Por que você é sempre assim, David? Que? Assim como? Você é um cara tão positivo! Sempre seguindo o ritmo dos outros! Você não tem uma personalidade? Que diabos está acontecendo? Eu nunca faço as coisas por ser assim! Quero dizer... Eu tento pensar por mim mesmo! Eu não vejo por esse lado! Quem é que está falando comigo? Amigo! Oi? Você não é gentil! Você é apenas indeciso! E seria do mesmo jeito! Com qualquer... Com qualquer um... Além de mim! Certo? É por isso que não posso confiar em você! Olha, por favor, apenas ouça! Eu estou sempre pensando em você! Se sou um problema... Eu sinto muito! Lá vai você de novo! Pensando que pode apenas se desculpar! E tudo ficará bem! Você não entende uma palavra do que eu digo! É a Shirley? Então o que eu deveria fazer? Você só não confia em mim! E é isso? Devo carregar esse peso pelo resto da minha vida? Não é esperança para a gente! Eu odeio ter que terminar dessa forma! Mas seria um aborrecimento para nós dois! Continuarmos juntos por mais tempo! Obrigada por tudo, David! E adeus! Espere! Nós podemos conversar sobre isso! Shirley... Ok, era Shirley! Foi uma lembrança? Gentileza é tudo que você tem! Cici e eu somos iguais nesse aspecto! Timidamente nos recusamos a esquecer! No momento em que percebi que ela não me amava, eu senti como se fosse algo sem valor algum! Cici também se sentiu assim? Deixa eu salvar de novo! Porque pelo amor de Deus! Será que a Cici... Esse daqui... O jeito que ela falou que esse hotel era o lugar especial deles... Tá aparecendo... A pessoa... Que escreveu os bilhetes! Ok! Talvez ela realmente seja um fantasma! E... Não sei! Apenas... Apenas uma ideia! Apenas uma ideia! Ah... Tem nada aqui no bar! A gente precisa achar... A gente precisa achar... A porta pela qual... A qual será aberta pela nossa chave... Que barulho foi esse? Eu ouvi um barulho! Pode ter sido aqui em casa, ok! Enfim, eu tô falando tudo errado, turma! Já viemos aqui, ok! Ah... Essa porta principal aqui tava trancada, né? Uou! Usou a chave desconhecida, ok! Eu tô numa... Eu tô na parte externa... Oi! Tem um item aqui, ok! Algo está na fonte! A caixa! Talvez seja a que a Cici perdeu! Que susto, mano! Deve ser essa! Está decorada com rubis! Alguém simplesmente a jogou fora? Ou algo assim? Cara! Estou feliz por ter encontrado! Vou levar logo pra Cici! Ok! Consegui a caixa da Cici! Ok! Ok! Salvar! Salvar, turma! Salvar! Depois de morrer... Pro The Crooked Man! Eu quero salvar a cada passo que eu dou, ok? Ok! Algo me disse que a Cici não vai estar no quarto! Seria muito fácil! Eu sabia! Aff! Cici saiu! Mas ela está machucada! Cici! Cici, WTF! Onde é que tu tá? Cici! Turma do céu! Nervoso! Talvez a gente devesse procurar nesse... Nesses quartos aqui antes! Aqui não! Meu Deus! A música está ficando mais forte! Caralho! Que agonia! Ah! Meu Deus do céu! Ok! Talvez na sala de piano! Ok! Cici! Cici! Não machuca ela! Uh! Ok! Estamos enfrentando ele, turma! Ah! Porra! Cici! Saia do hotel! David! O que você está? Eu disse para fugir! Eu cuidarei disso! A faca! Ok! Ei monstro! Eu não faço ideia do que você seja! Mas não encoste um dedo na Cici! Ok! Vamos salvar! Ok! Salvei! Oh! 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 Turma! A gente está realmente lutando! E eu morri! A luta do século Desfaquei ele, turma Ok, não é tão fácil Ok, vamos lá, turma Vamos lá Ok, ok Ele ataca, ele é muito forte Eu perco muita vida, turma Não tem como recuperar a vida, não Hein Olha a faca Olha a faca Olha a faca A faca Tá dando certo Ai, cara Eu tava indo tão bem, turma Quantos golpes, meu Deus do céu A faca Para de me acertar Uh, turma, ok Tá muito bem Meu Deus do céu Ai, Jesus Eu morri Eu matei Deu certo, turma David David Ele tá bem? David, você está bem Sim, eu acho que aquilo não vai nos caçar mais E você, como se sente? Estou bem Não estou machucada Mas Ah Sissi Você tá bem? Algum problema? Ela tá chorando? Ok, eu me sinto extremamente desconfortável Quando mulheres choram na minha frente Porque eu tive que passar por isso Porque um monstro me atacou Não sei Eu só não quero esquecê-lo Eu só quero ter uma lembrança dele Pelo amor de Deus Ela tá transformando isso num drama de namoro Pelo amor de Deus É porque eu sou o covarde Esse é o motivo disso ter acontecido Eu não Eu não posso nem amá-lo Cala a boca Alguém Alguém me ajude Você dá um tapa na cara dela? Acorda pra vida Ah Que susto Ah, ok Por favor, não chore Qual o problema de ser covarde? Ah, por favor, não chore Nunca chamar ela de covarde Chorar não vai resolver nada Eu sei muito bem como se sente Mas É muito difícil Mas você precisa seguir em frente Você sabe disso, não é? Você não pode simplesmente continuar assim Eu tenho certeza de que alguém Te entenderá algum dia Então, por favor Não chore Você nem mesmo vai me deixar chorar Não há absolutamente nada Que eu possa fazer Você tá falando sério? Aqui está o seu tesouro Eu encontrei na fonte Você decidiu Esquecer tudo, não é? Ah, foi ela que jogou Me desculpe Eu fui tão egoísta Eu sabia melhor Do que ninguém Que eu não conseguiria seguir em frente Desse jeito Ou não Ou não foi ela que jogou Talvez eu Interpretei além da conta Eu não posso ficar me preocupando com isso Eu preciso esquecê-lo Ela quebrou a ca... É uma memória preciosa Mas eu não preciso mais dela, certo? Ah, eu não concordo Agora eu vou embora Desculpe se não pude te ajudar, David Eu espero que você encontre A pessoa que procura Sim Obrigado, Cici Fique bem Uou 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 O quê? Final ruim 1 fracote O quê? Eu peguei o final ruim depois de tudo Eu peguei o final ruim depois de tudo Mano Tá de brincation, cara Ok, eu acho que eu deveria falar outra coisa Qual o problema em ser covarde Ok Talvez isso mude o final Hum Você deve se sentir como um fracote Por não ser capaz de esquecê-lo Mas Isso é uma coisa tão ruim assim David? Eu também fui rejeitado Alguns meses atrás E eu tinha certeza De que íamos nos casar Você também Ok Eu estava deprimido Mesmo agora Isso ainda me machuca Eu acho que não poderei Me esquecer disso Na verdade Eu sempre odiei O modo Como sou tão covarde É uma desculpa miserável Para um homem Especialmente no amor Eu nem pude ficar feliz Pelo meu amigo Quando ele se casou E isso só fez Eu me odiar Mais E mais Mas Olhando pra você Eu começo a pensar Talvez não seja ruim Continuar pensando na mesma pessoa Talvez seja uma coisa maravilhosa E se isso me faz feliz Então é porque vale a pena Eu não vou desistir Ainda Sissi Graças a você Muito obrigado David Ok agora ele vai abrir a porta David A caixa veio com uma chave Uma chave Não Eu não vi nenhuma Estranho A caixa precisa de uma chave Para ser aberta Apesar de Eu não ter Trancado Ué Uma chave Espere Será que é essa chave de metal Será que é essa chave de metal Haha não É claro que não De metal A gente não tinha usado a chave de metal A chave de metal era que estava em casa Certo Ah sim é essa Onde você achou Que sério Ela estava por aí Ok Por aí Uma chave da minha Uma chave da minha casa Abre a caixa da Sissi Então o morador anterior Estava envolvido com a caixa O que isso significa Será que o morador anterior Era namorado dela Pera Eu estou muito confuso ainda Eu me pergunto quem havia trancado Vamos abrir Ó Só tem um pedaço de papel Isso Sim Se eu posso dar uma olhada Foi o que eu pensei Combina com as páginas Do caderno O que significa que ele Eu não sei se entendi Mas o cara que você está procurando Colocou esse papel aqui Eu acho que sim E tem um endereço nele Você vai pra lá David Sim Ele não estava aqui Então é pra lá que eu vou Ok Tome cuidado Ok O Crooked Man não veio Ok Vou te acompanhar até sua casa Sissi Afinal Está escuro aqui fora Eu ficarei bem Entretanto Obrigado David Bem Acho que é isso Uou Que susto Isso é jeito de dar um beijo na bochecha de uma pessoa Sou muito agradecido David Vamos nos encontrar de novo alguma hora Ok Isso me surpreendeu Haha Mas ela parece mais feliz agora Isso é ótimo Eu mesmo me sinto um pouco mais relaxado Perfume dos sonhos envolvente Ele estará nesse lugar? Talvez Eu irei conferir Se eu vir até aqui Para encontrá-lo Eu vou Para qualquer lugar Cena 1 Hotel Reneheim Sissi Fim Ah ok É como se fosse Esse jogo É por capítulos mesmo Ok Entendi Ok turma Vamos salvar E eu vou encerrando Esse episódio Por aqui Ok Se vocês curtiram Não esqueçam do joinha aqui embaixo E de se inscrever Para fazer parte da turma Muito obrigado E como sempre Um beijo para quem quiser E até o próximo vídeo Falou